Hoje aqui no município de Rolim de Moura, 82 moradores receberão o título já. Esse título será entregue pelo Constantino, que está aqui no município para poder fazer essa entrega. Constantino, hoje, outros novos moradores recebendo esses títulos. Para vocês, o que representa essa possibilidade deles serem donos daquilo que eles já têm em mão, mas que hoje passa a ser deles de verdade? Isso aí é para o cidadão, um valor que agrega para ele a segurança do seu imóvel e seu nome. A gente sabe que quando tem o título do morador em mãos, esse título faz com que o imóvel valorize. Hoje você está com um imóvel com valor X, amanhã com certeza está 3, 4 vezes mais, pelo simples fato de ele ter um título em mãos. Esse título também possibilita abrir uma linha de crédito, caso ele queira fazer uma pequena reforma na casa, com linhas mais baratas, com taxas mais baratas, haja vista usar o próprio imóvel como segurança na hora de fazer um empréstimo. Então, o cidadão ganha com isso, é um trabalho que é feito pelo título já, no Estado inteiro, e a gente usa ali uma taxa de 55 para o Estado para pagar a entrega de cada um desses títulos, mas para o cidadão é totalmente gratuito. Então, a gente acha que com esse programa a gente consegue atender a demanda da Prefeitura em tentar regularizar todos esses cadastros dentro dos municípios, ajudando assim tanto o cidadão como o próprio cadastro na própria Prefeitura. Dentro da gestão do Coronel Marcos Rocha, é a quinta vez que nós estamos fazendo a entrega aqui, acumulando um total de 1.073 títulos já entregues aqui em Rolim, mais esses 82. Então, a gente já está bem adiantado nesse processo aqui em Rolim de Moura. Esse programa continua ou ele para por aqui no município de Rolim de Moura? Não, ele continua, inclusive se houver interesse da Prefeitura em querer ampliar essa meta de número de títulos, a partir da finalização desse convênio que nós temos hoje, a gente pode remarcar uma nova convênio com o Estado, para que possa aumentar essa demanda, dependendo da necessidade do próprio município.